O enfermeiro é expulso da clínica Girassol por não aceitar se envolver com o seu patrão. O médico, analista político, mestre em filosofia política, influenciador digital e ativista social, recentemente num vídeo realizado por Leonardo Quarente no Facebook declarou publicamente que, foi expulso da clínica Girassol por não ter aceito ser guerre. D. R. João Ungulo disse que na altura trabalhava nessa clínica como um enfermeiro licenciado, não era médico, era simplesmente estudante de medicina, nesta ótica, sob orientação do diretor administrativo, Sabino Vasco e do diretor-geral, Nené Filipe, o médico ortopedista, Cláudio Castilho, bissexual, o obrigava que tinha de ser guilho bissexual, para que pudesse continuar como funcionário dessa clínica. Neste âmago, D. R. João Ungulo, negou ser homossexual ou bissexual, como era o imperativo levantado por Cláudio Castilho. Por ter negado ser bissexual ou homossexual, mesmo não tendo feito nenhum mal que comprometesse a sua atividade laboral, enquanto o funcionário da área de enfermagem, foi forçado a abandonar a clínica Girassol. Cláudio Castilho, médico ortopedista e traumatologista, andou variadas vezes atrás de João Ungulo, nesta altura, a enfermeiro licenciado, obrigando-o que, viesse namorar com ele, prometia fundos imundos, até prometia abandonar a mulher casada, com a qual tinha três filhos, para ficar com o enfermeiro licenciado, porém, o enfermeiro negou de forma categórica qualquer imperativo que o viesse a transformar em homossexual ou bissexual. Cláudio Castilho prometia dinheiro, casa, acréscimo de salário do enfermeiro, e, até, promoção ao mais alto escalão do visado, porém, a vítima limitou-se a negar de forma absoluta todas as promostas impostas por Cláudio Castilho. Desde então, passou a apresentar a proposta, segundo a qual, o visado não poderia continuar naquela clínica enquanto não aceitasse ser homossexual ou bissexual, presumia-se, ser um imperativo inegável, caso o visado quisesse continuar enquanto enfermeiro daquela clínica, longe disso, não era possível continuar a exercitar a atividade de enfermaria na Clínica Girassol. João Ungulo, disse ainda que, a maior parte dos enfermeiros que trabalham na Clínica Girassol, na categoria de licenciados nesta área, muitos dos quais, foram forçados a transformar-se em homossexuais ou bissexuais, para poderem continuar a prestar os seus serviços nesta clínica. Muitos dos licenciados em enfermagem foram sujeitos a escolher ou ser bissexual ou homossexual e continuar na clínica, ou então, retirar-se da clínica, era um imperativo.